Retorno Já chega, vou deixar uma coisa bem clara Meu coração é da Marge e você nunca o terá Essa ópera acaba quando o gordo aqui cantar Tudo bem, Homer, entendo perfeitamente Você nunca vai ser meu É isso aí, Julia Você aceitou calmamente que jamais terá o único homem que poderia amar Agora é melhor você ir embora Julia, espera aí Sim Antes de ir embora, dá pra contratar uma substituta, hein? Mas por favor, que não seja maluca que nem você